Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a este canal No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês tudo o que aconteceu no meu quarto e no quinto mês de gestação Se você gosta desse tema, maternidade, gestação, já fica por aqui e a gente vai bater um papo bem legal hoje Mas caso você tenha caído aqui de paraquedas, aqui no canal eu não falo especificamente sobre maternidade Eu estou grávida nesse momento, estou no sexto mês Aqui a gente fala sobre livros, vida cristã, tem vários vlogs, a gente conversa bastante sobre muita coisa Tudo à luz da palavra de Deus e por isso eu também estou compartilhando essa minha nova fase de vida Que é a maternidade e eu acredito que eu posso compartilhar muito do que eu tenho aprendido com vocês Eu fiz o diário de gravidez dos primeiros três meses, do primeiro trimestre de gestação E daqui para frente eu pretendo fazer a cada dois meses E aí nesse quarto mês e também no quinto, muita coisa mudou A primeira coisa foi que aqueles primeiros sintomas da gravidez como enjoo, cansaço extremo, muito sono Esses sintomas amenizaram bastante Então a minha disposição voltou, graças a Deus, e a parte dos enjôos passaram Eu continuo enjoando de algumas coisas, tem alguns cheiros que eu não gosto muito de sentir Mas aquela fase lá dos enjôos passou, graças a Deus, ali um pouquinho depois do terceiro mês Não foi exatamente quando eu fiz três meses, mas esses enjôos passaram Eu já deixo aqui o encorajamento para você, mãezinha que está no primeiro trimestre Que está sofrendo aí com esses primeiros sintomas que são bem chatinhos Na maioria das mulheres esses sintomas passam ali depois dos três meses Então pode não parecer que eles vão passar, mas eles passam aí para a maioria das mulheres Claro que tem exceções, eu tenho amigas que estão aí bem avançadas já na gestação E que continuam com eles, mas vai passar para a maioria E quais são os sintomas que eu estou sentindo agora? O primeiro deles é o refluxo, o refluxo veio muito forte A explicação técnica é que tudo no nosso corpo fica mais lento Os movimentos do nosso corpo, inclusive do nosso sistema digestório, né? Então por isso que o refluxo fica muito forte aí na maioria das mulheres No meu caso, eu sempre tive refluxo Ele foi muito controlado com a alimentação Mas agora durante a gestação, mesmo controlando bastante a alimentação Ele ainda continua presente Mas eu percebo que se eu me alimento mal, aí ele piora de vez Eu não consigo nem respirar direito, sabe? De tão ruim que é essa sensação da comida voltando Quem tem refluxo sabe como é ruim Então refluxo foi um sintoma aí desses dois meses E um outro sintoma que eu posso citar aqui também É a dificuldade para dormir porque a barriga está começando a crescer A minha barriga começou a crescer e crescer mesmo lá pelo quinto mês Agora no sexto, tá bem na cara que eu tô grávida Consigo ir numa fila preferencial de boa que ninguém vai ficar me olhando Eu vou deixar uma foto da minha barriga nesse período entre 4 e 5 meses Aqui pra vocês verem Então ela começou a crescer Nesse período eu ainda não sentia o bebê chutar Eu comecei a sentir lá pela vigésima semana mais ou menos Mas eu já sentia que tinha alguma coisa dentro da minha barriga Então abaixar já ficava mais complicado E me movimentar deitada também Então pra dormir começou a ficar bem complicado E aí uma coisa que me ajudou bastante a ter noites de sono melhores Foi aquele travesseirão de corpo Eu comprei um na Amazon e foi muito bom Eu tenho dormido com ele todos os dias Tem algumas mães que não se adaptam Mas a grande maioria diz que é muito bom E pra mim foi ótimo ter me ajudado bastante A ter boas noites de sono Eu vou deixar o link desse travesseirão aqui embaixo Caso você esteja grávida e queira ir testar Pra ver se você dorme melhor Eu acho que é um investimento bem bom Que é um travesseiro barato E você consegue aproveitar bastante E aí uma outra coisa de sintoma assim que aconteceu Foi que eu comecei a ouvir a minha pulsação no meu ouvido Eu tô ouvindo até agora Faz uns dois meses mais ou menos Eu fui na médica, na obstetra Expliquei pra ela Ela achou que pudesse ser hipertensão Quando você ouve a sua pulsação no ouvido Geralmente é pressão alta Mas minha pressão é super baixa É bem baixinha Sempre foi E agora durante a gestação Continua Inclusive, às vezes eu tenho umas quedas de pressão Que eu fico meio passando mal Querendo desmaiar Mas minha pressão é bem baixa Então não era pressão alta Tirei a pressão várias vezes e não era E aí a gente foi excluindo outras possibilidades Fui no otorrino Fui e voltei várias vezes do otorrino E a médica disse que não viu nada no meu ouvido Ela examinou meu ouvido, examinou meu nariz Ela me diagnosticou com rinite gestacional Eu nunca tive rinite Nunca tive nenhum problema respiratório Quem tem esses problemas aqui em casa é o Pedro Mas aí ela me diagnosticou com essa rinite gestacional Me passou um sprayzinho pro nariz Mas eu continuava ouvindo a minha pulsação Eu ainda continuo, na verdade Ouvindo a minha pulsação no meu ouvido E aí a obstetra disse que durante a gestação O nosso fluxo sanguíneo aumenta muito A gente tem muito mais sangue circulando no corpo E ela disse que como tudo fica mais amolecido Mais relaxado Pode ser que algum vazinho esteja dessa forma E por isso que eu estou ouvindo a minha pulsação Direto aqui no meu ouvido Não é algo que dói Mas me incomoda Principalmente quando eu vou deitar pra dormir Porque fica no total silêncio E eu fico ouvindo a minha pulsação infinitamente, sabe? Mas assim, eu estou me acostumando Eu tive suspeita de perda auditiva durante a gestação Nessas investigações, né? Indo no otorrino, indo no obstetra Indo e voltando Assim, passei um bom tempo Indo e voltando E aí a gente estava investigando pra ver o que era Porque eu passei a ouvir menos também Aqui do lado direito E aí eu fiz uma audiometria Porque eu estava com essa suspeita de perda auditiva Sim, você pode ter mil coisas durante a gravidez Coisas que são ali Que vão acontecer durante a gravidez E que talvez passem logo depois E aí ela disse que não é comum Tipo, super comum Que você vai ver muitas mulheres tendo perda auditiva Mas que acontece com alguma frequência E aí eu fiz a audiometria Graças a Deus Não tive nenhuma perda auditiva Mas passei um tempinho com essa suspeita O que acontece é isso mesmo Tem mais sangue circulando Possivelmente eu estou ouvindo algum vazinho Que está passando por aqui E eu estou ouvindo minha pulsação direto Aí tanto a obstetra Quanto a otorrino Elas disseram que é algo que deve passar Logo depois da gestação Por enquanto eu vou ter que conviver A médica disse assim Ah, você pode usar o arruído branco Que é bom que você já vai acostumando também Pra usar quando o bebê nascer É algo super incômodo Mas estou suportando E aí vamos pra um tópico Que tem tudo a ver com as coisas que eu compartilho aqui Que são livros Eu disse pra vocês Que eu não queria ler tanta coisa Me empanturrar de informação Nesse momento A não ser informações muito próprias Do momento que eu estou vivendo hoje Que é a gestação Ainda não é educação de filhos É a gestação Então eu comentei com vocês Que eu queria muito ler esse livro Como meus pais nutriram a minha fé Da Elizabeth Elliot Eu acho que eu comecei a ler lá no primeiro trimestre Mas eu só terminei agora Ou foi no segundo já Enfim, terminei de ler nesse segundo trimestre E foi uma leitura excelente Foi exatamente o que eu queria ler Aquele livro de encorajamento Pra te dar esperança Pra te dar bons princípios Que você vai poder adequar A sua realidade Então eu amei demais Esse livro É sobre a história da família De origem Da Elizabeth Elliot E a gente já tem resenha Aqui no canal Eu vou deixar o link Aqui nos cards Ou aqui nos cards Pra você ir lá Conferir Vale muito a pena Esse livro é muito bom mesmo E aí um livro que eu pretendo ler agora Nesse segundo trimestre É esse aqui Sabedoria Digital para a Família Do Andy Crouch Eu quero ler junto com o Pedro A gente já combinou Que a gente vai ler esse livro Não é um livro exatamente Sobre maternidade Mas é um livro Sobre como criar uma boa cultura Um bom relacionamento Com o mundo digital Dentro de casa E é algo que a gente quer se preparar A gente já vem tomando decisões Nesse sentido De ter bons hábitos digitais Pra que a gente possa criar Uma boa atmosfera aí Nessa questão Nesse aspecto da vida Que tá presente na nossa vida Vocês estão me vendo aqui no YouTube Então isso tá presente na nossa vida E a gente quer fazer isso Com sabedoria mesmo A gente quer trabalhar Pra ter essa sabedoria digital Aqui na nossa casa E por isso nós vamos ler Esse livro juntos Muito provavelmente Deve sair uma resenha Aqui quando a gente terminar de ler Inclusive eu posso fazer Uma resenha com o Pedro O que vocês acham? E aí uma coisa bem interessante Que eu acho que vai ser bom Compartilhar aqui com vocês Foi uma divisão Que eu fiz Do que fazer No primeiro, segundo e terceiro Trimestre de gestação Então Como a gente passou agora Pro segundo Eu tô fazendo aqui O diário de gravidez Do quarto mês E também do quinto Eu acho legal Comentar um pouquinho mais Dessa divisão Então lá no primeiro trimestre Eu foquei muito Em aprender sobre a gravidez Então Ah, o que eu posso comer O que eu não posso comer O que é recomendado O que não é Quais são as vitaminas Que eu tenho que tomar Eu foquei em procurar Uma boa médica Para me acompanhar Eu foquei em saber Quais exames Eu precisava fazer O que eu precisava suplementar Se tinha algum ajuste Para fazer Naquilo que eu comia No meu plano alimentar Então eu foquei em sobreviver Em fazer o básico Ali da rotina Enquanto eu tava Com muita fadiga E também com enjoo Né, dor de cabeça Aqueles sintomas Do primeiro trimestre Então eu foquei Em sobreviver E aprender Sobre a própria gestação Porque tem muita coisa Que você não pode comer Que não é bom Que não é recomendado É bom que a gente tenha Esse tipo de conhecimento Eu foquei nessas coisas No segundo trimestre Que é um trimestre Que a gente tem mais disposição E comigo isso aconteceu Tudo bem que agora Eu tô quase no terceiro E a disposição Tá indo embora Também Mas muitas mães Amigas minhas Me disseram Que era bom Eu aproveitar Esse segundo trimestre Para focar No enxoval Porque tem muita coisa Que você vai ter que Sei lá Ir no centro da cidade Bater perna em loja Para pesquisar coisa Você vai ter que Ver móvel Ajudar a montar Algum móvel Organizar o quarto Limpar o quarto Então São coisas Que você precisa Estar com mais disposição E foi isso Que eu escolhi fazer Inclusive eu coloquei O chá de bebê Também para o segundo trimestre Eu sei que tem gente Que gosta de fazer Quando tá com barrigão Bem grande Mas muitas 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 mães Me disseram Que é extremamente Cansativo Você fazer isso Lá para o final Porque é muita coisa Para organizar Você não consegue Nem ficar em pé Por muito tempo E você tem que ficar Lá no chá Dando atenção A todo mundo Depois você vai ter Que organizar Os presentes do chá Então Eu particularmente Não queria fazer isso Eu não quero Deixar as coisas Para o final Tanto porque eu sei Que eu vou estar Mais cansada Como porque eu sei Que isso vai me gerar Ansiedade Quando eu tenho Pouco tempo Para fazer coisas Eu fico atordoada Pode ser o tempo Ali certinho Que eu preciso Mas eu prefiro Ter mais tempo Porque se acontecer Algum imprevisto Eu estou ali Dentro do prazo Então nesse segundo Trimestre Eu estou focando Nisso Eu estou organizando O chá de bebê A gente comprou Algumas coisas Já a gente ganhou Outras coisas Nós compramos o berço Estamos esperando chegar Para montar A gente tem uma cômoda Que a gente vai passar Para o quarto do bebê E aí a gente vai começar A organizar tudo lá A gente vai passar A usar um guarda-roupa O Pedro e eu E aí a gente comprou A gente tem já Uma cômoda Que era nossa Que a gente vai usar No quarto do bebê E aí a gente vai Organizar tudo lá Montar o berço Ainda no segundo trimestre Eu posso gravar Para vocês em vlog Quando a gente fizer Essa organização E como eu disse O chá de bebê O chá de bebê Vai ser no último dia Do segundo trimestre Então eu quero fazer isso Logo Prefiro Mesmo que eu não esteja Sei lá Com o barrigão maior do mundo Para poder tirar foto Mas eu prefiro estar bem Ali, né Tranquila E com bastante tempo Para organizar as coisas Até porque Eu só vou fazer As compras mesmo De roupa De todo o resto Depois Que passar o chá De bebê Então já estou Comprando algumas coisas Mas eu escolhi Fazer isso Depois do chá Porque eu não sei O que eu vou ganhar Então como roupa de bebê Se você tiver Muita roupa repetida Do mesmo tamanho Talvez você nem use Porque o bebê Perde muito rápido Então eu escolhi Fazer isso Logo após o chá E aí a título de curiosidade No terceiro trimestre O que eu pretendo fazer Eu quero descansar Ficar mais tranquila Adiantar o máximo de trabalho Que eu puder Eu trabalho mais no computador Então não vou precisar Ficar correndo de um lugar para o outro Mas aí eu quero Adiantar trabalho E quero estudar Sobre parto Sobre amamentação E sobre sono do bebê E primeiros cuidados Ali com o bebê Eu quero fazer Esse tipo de coisa E também Direcionar os exercícios Que eu já estou fazendo Eu faço musculação e pilates Quero direcionar esses exercícios Fazer exercícios Que vão me ajudar Mais ainda De maneira mais específica No trabalho de parto É isso que eu quero fazer No terceiro trimestre Então focar Nesses estudos De coisas Que eu sei Que vão ser muito práticas Muitas mamães Me disseram Até amigas da igreja Disseram que Ah, eu estudei muito sobre parto Mas eu não estudei sobre sono E fez muita falta Ou então eu estudei sobre sono Mas não me preocupei Com amamentação Que eu acabei passando Pérengue nisso Então eu quero estudar Pelo menos ali O básico de parto E quero estudar Sobre sono E amamentação Não sei se eu vou fazer Algum curso Específico sobre essas coisas Mas posso ir compartilhando Aqui com vocês E aí Nesses dois meses Eu comecei a sentir O bebê chutar Lá pela vigésima semana Eu comecei a sentir O bebê chutar Mas era uma coisa Bem leve Me disseram que eram Como bolhas de sabão Estourando Pra mim Não pareceu Ser isso Mas senti Coisas bem leves Agora que eu tô com 23 semanas Eu já tô aí no sexto mês Já tô sentindo Bem mais Então lá pela vigésima Eu comecei a sentir Teve gente Que me disse Que começou a sentir antes Mas eu fui só lá Pra vigésima mesmo E eu ainda ficava em dúvida Se era o bebê Mexendo ou não Mas lá pela vigésima Primeira Vigésima segunda Aí eu tive certeza Que era o bebê mexendo E agora ele mexe sempre Principalmente de noite Antes de dormir Ele adora Dar uma passeada Lá na minha barriga Dar um chute Um esmurro E tem sido muito bom Sentir o bebê mexendo Porque antes disso Na metade Primeira metade Da gestação Eu simplesmente não sabia Como é que o bebê tava É confiar em Deus Mesmo Que a gente precisa fazer sempre E aí Mas agora Eu sinto o bebê mexer Isso é maravilhoso A gente tem Lido também Pra ele A gente tá lendo Não tá aqui o livro A gente tá lendo aquele livro Os Gatos Do T.S. Eliot A gente tá lendo em inglês Porque o pai da criança É professor de inglês E aí a gente tá lendo Esse livro em inglês Pra ele Mas a gente Sempre lê a Bíblia Em voz alta também Porque a gente faz Os nossos devocionais Lendo em voz alta Então ele tá sempre Ouvindo a Bíblia E agora tá ouvindo T.S. Eliot também E aí De exames Desse segundo trimestre Eu fiz o morfológico De terceiro De segundo trimestre Que é aquele exame Que a gente vê Toda a morfologia do bebê Se tá tudo ok E graças a Deus Tá tudo ok O bebê tá se desenvolvendo Super bem Não tem nenhum indicativo De anomalia Ou de Enfim Alguma coisa fora Do comum Ele tá ganhando peso Né Ele tá agora Com quase 600 gramas Então tá um pãozinho Aqui dentro da minha barriga Tá super se desenvolvendo Bem E já passei na médica também Depois do morfológico E ela disse que tá tudo ótimo Comigo Comigo E com o bebê Que tem poucos riscos De doença no bebê E também de pré-eclâmpsia Comigo Os próximos exames São aqueles de curva Glicêmica Né E outros exames aí Mas o principal Desse quarto e quinto mês Foi aí Esse morfológico De segundo trimestre E o último tópico Que eu coloquei aqui Foi como eu tenho me sentido Gente Eu tenho me sentido muito bem Eu digo que Deus Tem me dado um espírito De praticidade E de tranquilidade Sabe Durante esse segundo Esses dois meses Né Que se passaram Eu até quis me desesperar Com algumas coisas Sabe Quando eu vi A questão de É Equipe de parto De quem vai me acompanhar No parto A gente decidiu Que a gente vai Ter o bebê Com o plantonista Com quem tiver lá No hospital mesmo No dia Mas aí Quando eu fui ver lá As opções que eu tinha Porque a médica oferece Esse serviço De você contratá-la Para que ela fique De sobreaviso E para que você tenha Para que ela faça O seu parto A médica Que está me acompanhando Durante toda a gestação Mas a gente foi ver valores Não era uma coisa Que está dentro Do nosso orçamento E sinceramente Não sei se é uma coisa Que A não ser que eu tivesse Muito dinheiro Sabe Mas não é uma coisa Que eu Não sei Não sei Eu não sei dizer De verdade Eu falo sério Quando eu digo que Eu não sei o que sentir Porque Eu olho para o preço E eu não sei Se eu gosto De condicionar A ideia De ter filho Ah, eu só posso ter um filho Se eu puder pagar um médico Para estar lá comigo Então eu não gosto Desse tipo de coisa Sabe Crianças nascem Desde que o mundo é mundo E no final das contas É Deus que cuida É Deus que guia É Deus que faz tudo Claro que Se você pode E quer ter uma equipe Particular para fazer isso Né E você tem dinheiro Para fazer isso Maravilha Mas no nosso caso Não foi uma coisa viável E Eu me desesperei Assim por dois segundos Não Não foi dois segundos Eu me desesperei Por alguns minutos E aí Depois disso Eu pensei Nossa No final das contas Não está em mãos humanas Trazer o meu filho ao mundo Sabe Quem vai fazer isso É Deus Então Eu não vou me desesperar E aí No mesmo momento Eu já tive muita paz No meu coração E muita segurança Então Graças a Deus Deus tem me dado Um espírito De muita tranquilidade E de muita praticidade Mesmo Assim No sentido de que Ah Se a gente conseguir fazer isso Graças a Deus Se a gente não conseguir Beleza Tudo bem É isso aí Vamos lá Então É isso Eu tenho procurado Ter muita esperança E alegria Uma coisa que eu converso Muito com o Pedro É que Eu não quero deixar Que o desespero Me vença Nem agora Nem quando o bebê nascer Nem nenhuma fase Eu sei que Terão fases Haverão fases Desesperadoras Quem sabe Mas eu não quero Ser vencida Pelo desespero Eu quero Guardar a esperança No meu coração E confiar em Deus Porque No final das contas É Deus quem vai Guiar essa criança Sabe O Pedro disse assim Agora que A criança já está na barriga A gente só vai parar De se preocupar Quando a gente morrer Né Porque sempre Haverá Uma preocupação Se a gente for pensar Por esse lado Mas Deus Sempre estará Conosco E com o nosso filho E é isso Que tem nos norteado E nos trazido Muita paz E tranquilidade Nesse momento Então eu tenho me sentido Muito bem Graças a Deus Com poucos episódios De desespero Mas sempre voltando Trazendo a esperança A memória É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se tem alguém aí Gravidinha Mamãe Deixe aqui um comentário Diz como é que está sendo Essa fase Para você Vamos trocar figurinhas Me contem aqui Quais outros vídeos Sobre maternidade Essa parte da gestação Que vocês querem ver Aqui no canal Como eu disse O canal não vai virar Algo só sobre maternidade Mas eu compartilho As fases da minha vida Com vocês Então claro que vai aparecer Uma coisa ou outra aqui Digam aqui embaixo O que vocês querem ver Nos próximos vídeos Até a próxima Deus abençoe você Tchau 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 Tchau